Na igreja, Atos 13, na igreja em que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, havia o que? A Sabê, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, Genjoano, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então Genjoano e Orano, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Celência, e dali navegaram para Chipre, E chegando-os a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, a qual estava com o proconso Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, Procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes ele mais, o encantador, porque assim se interpretava seu nome. O procurador, procurando apartar a fé, da fé o proconso. Todavia, a Saulo, que também se chama Paulo, Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, Ó Filho do Diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando a roda, buscava quem guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. E você diz, Amém. Queridos, a Bíblia diz que Paulo, Barnabé, e depois vai se juntar a ele, Timóteo, o jovem Timóteo, o pastor com quem andava ao lado de Saulo em suas viagens missionárias, ao lado de Paulo. Eles estão na igreja em Antioquia. Eles estão agora orando, genjoando e orando, sabe a quem? Ao Senhor. Quando você ver o apóstolo Paulo sendo chamado por Deus aqui, e só para constar, em Atos 13, versículo 9, é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. É a primeira vez nas escrituras que Saulo é chamado de Paulo, porque Saulo é o seu nome de cidadão romano. A Bíblia diz que quando você observa Saulo sendo chamado na igreja de Antioquia, você acha que foi da hora para a noite, foi da noite para o dia que o Espírito Santo chamou ele. Quando o Senhor salva Saulo em Atos, no capítulo de número 9, de Atos capítulo 9 até o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Paulo fica praticamente 10 anos. Quantos anos? Ele fica 10 anos se consagrando, ele fica 10 anos se preparando, Embora Saulo já era quem era, ele não era qualquer um. Saulo era fariseu da mais alta patente. Saulo era respeitado por demais em Ijael. Não só em Jerusalém, em Ijael. Sabe aos pés de quem ele aprendeu toda a cultura rabínica. Sabe aos pés de quem ele estudou e conheceu a lei de Deus, o Pentateuco. Os profetas, os livros poéticos, sabe aos pés de quem ele estudou? Ele estudou aos pés de Gamaliel, o homem mais respeitado naquela época em Ijael. Gamaliel fazia parte do sinédrio. Era como se fosse hoje no Brasil o STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele fazia parte da mais alta corte naquela época. Além de um grande mestre da palavra, ele também compunha o sinédrio. Era um homem respeitado. Ser formado por Gamaliel é como se você hoje tivesse sido formado em Harvard. É como se você tivesse ido para Londres e se formado na segunda melhor faculdade do mundo, Oxford. Então, Paulo tinha, Saulo tinha de fato muito conhecimento. Ele era poligrota. Ele falava muito bem. Esse era Saulo. Saulo tinha respeito. Repita comigo, respeito. Agora, olha para cá. Quem é que não conhecia Saulo? Saulo era conhecido em Jerusalém. Mas quando ele se converte, olha para cá. Quando ele se converte, ele vai passar pelo processo de regeneração. Porque Paulo precisava entender aquilo que ele perseguiu um dia. Você sabe por que Paulo, Saulo perseguiu a igreja? Porque ele é ignorante concernente a fé. Por que? Os discípulos vão pregar para ele sobre a graça de Deus. Os discípulos vão pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Os discípulos vão falar agora sobre o poder da graça. E olha para cá. Ele está perseguindo a igreja. Porque ele está ouvindo sobre algo que ele não conhece. É algo desconhecido para ele. É por isso que ele vai tratar os discípulos, a igreja de Jesus como herege. Por isso que ele vai perseguir a igreja. E é interessante que você também aprende com o seu erro. Repita comigo, aprendendo com o erro. Você aprende com a palavra. Você aprende com os sábios. Você aprende com Deus. Mas o erro por si também. Ele pode se tornar um professor. Se você tirar proveito daquilo que fez você tropeçar. É interessante que Paulo perseguiu a igreja. Por pura ignorância. Por que? Ele está ouvindo de algo que ele não conhecia. Que graça é essa? Que coisa é essa que eu não preciso mais sacrificar? Que agora o sacrifício é esse tal de Jesus. Que coisa é essa que eu não tenho que mais circuncindar? O órgão genital. Que agora quem se converse não pode mais circuncindar o órgão genital. Cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Estão dizendo agora que a circuncisão agora está no coração. Isso é heresia. Aonde que eu não preciso mais sacrificar? Se o próprio Deus estabeleceu o sacrifício. Então Paulo, Saulo por pura ignorância. Perseguiu a igreja. Agora olha para cá. A mesma estratégia depois de se converter. Ele vai usar todas as pessoas com que Paulo pregava o evangelho. Depois que se tornou o grande apóstolo. Ele fez justamente aquela ignorância que ele tinha. Ele tirou proveito daquela ignorância. Sabe como é que Paulo pregava para os judeus? Ele começava pregando sobre o conhecido. O que era o conhecido? O antigo testamento. A lei de Deus. Os profetas. Os livros poéticos. Ele falava sobre o conhecido. Porque o conhecido chama atenção. O conhecido me chama para o assunto. O conhecido me chama para o debate. Aí o que ele vai fazer? Ele começava pregando sobre o conhecido. Para no final do sermão anunciar o desconhecido. E o que era o desconhecido? A graça de Deus. Que os judeus não conheciam. Essa graça que fez com que ele se tornasse ignorante. Até um determinado momento. Mas a graça entrou na vida de Saulo. Quando ele estava indo a caminho de Damasco. Para perseguir a igreja. A Bíblia diz que o grandão da Galiléia desceu. Num clarão muito forte. E gritou Saulo, Saulo. E ele disse. Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus. A quem você tem perseguido. E naquela hora. Saulo ele vai ficar cego. Olha para mim. Saulo fica cego. Deus vai falar para a igreja cuidar dele. Cornélio, vai a uma rua chamada à direita. Porque tem um homem que está orando agora e genjuando. E já fazem três dias e três noites que ele não vê a luz do dia. Qual é o nome dele, Senhor? O nome dele é Saulo de Tarso. Senhor, mas eu tenho ouvido muita coisa ruim acerca desse homem. Ele persegue teu povo. Ele maltrata teu povo. Senhor, esse homem causa medo no teu povo. Olha para cá. Não dá para dimensionar até onde a graça chega. Não dá para limitar o poder da graça. A graça alcança as pessoas que a gente menos imagina. A graça vai no coração de quem a gente menos espera. Aquele homem macho, brabo da cidade. Que odeia a crente, odeia a igreja. É esse que a graça gosta de confrontar e salvá-lo. Aquelas pessoas que dizem, eu entro em qualquer lugar. Entro na macumba. Entro numa guerra, mas jamais entrarei numa igreja. É esses que a graça vai lá e salva. A graça entra em qualquer lugar. A graça entra nos hospitais. A graça entra dentro do templo. A graça vai pelo meio da rua. A graça salva quem está em cima. A graça pega quem está embaixo. A graça levanta quem está caído. A graça é a graça. Ela entra em qualquer lugar para poder fazer a obra na vida do homem. A Bíblia diz que o Senhor chegou para ele e disse, eu sou Jesus. E quando Deus deu a ordem a Cornélio, diz assim, vai lá e não temas em fazer o que eu estou te mandando. Porque esse para mim é um vaso escolhido. E ele levará a minha palavra diante dos reis e dos gentios dessa terra. Olha para mim. Naquela época, Saulo era o bambambam dos teólogos. Era um dos homens mais respeitados que tinha. Me perdoa. Eu posso falar porque o pastor Flamario é um homem de muita visão. Mas ó. Mesmo Saulo sendo quem era. A igreja não entregou o púlpito para ele pregar não. Olha para mim. Mesmo Saulo sendo quem era. A igreja não colocou ele no altar e disse, pode pregar. Você é conhecido. Opa. Ele conhecia a lei. Mas agora ele precisava conhecer os mistérios de Deus. Ele precisava conhecer mais sobre a graça de Deus. Olha para o trovão. Sabe quantos anos ele vai ficar se preparando? Repita comigo. Dez anos. Olha para mim. Esse é um erro que a igreja comete. Camarada é influencer. É artista da Globo. É cantor do mundo. Aceitou Jesus no outro dia. Está no púlpito. Não foi discipulado. Não passou pelo processo do discipulamento. E olha para mim. Tem que ser discipulado. Não trovão. Mas já é membro da igreja. Não quero saber. Tem que ser discipulado. Mateus capítulo 28. A partir do 20. Vai por todo mundo. Pregue a minha palavra. Batiza em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. E ensinando eles a guardar todas as coisas. E tornando eles meus discípulos. Me perdoa. Vai ficar chateado comigo não. Sabe qual é o maior erro da igreja hoje? A maioria das pessoas quando aceitam Jesus. Boa parte da igreja ensina essas pessoas a ser membro da igreja. Mas não ensinam elas a ser discípulos de Jesus. E quando você só tem membro, mas não tem discípulo. O discípulo tem compromisso com a igreja. Mas não tem nenhum compromisso com o Deus da igreja. Agora quando ele tem compromisso com o Deus da igreja. Ele vai ter compromisso com a igreja. Você não pegou. Porque quem ama o Pai, ama a casa do Pai. Oh glória. Quem ama o Pai, ama seus irmãos também. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Eita glória. Olha pra cá. Quando você nasceu. Você era pequenininho. Você já tinha seu irmão. Quem é que ensinou você a amar seu irmão? Seu pai. Oh glória. Seus pais que te ensinaram. Isso aqui é seu irmãozinho. Oh glória. Dá um carinho nele. Dá. Segura ele. Abraça seu irmão. É os seus pais que te ensinam a você a amar. Não podem inverter a ordem. Não adianta amar a casa. Olha pra cá. Dá glória só se tu pegar. O filho pródigo quando saiu. Ele disse. Dá-me a minha parte. Que eu quero ir embora. Quando ele saiu. Ele saiu de casa. Mas quando ele perdeu tudo. O texto diz assim. E tendo ele caído em si. Diz-se. Voltarei para o meu pai. E dir-lhe. Pai. Peguei contra o céu e contra ti. Olha pra cá. Ele não disse. Vou voltar pra casa. Ele disse. Eu vou voltar pro pai. Porque quem valoriza a casa. Desvaloriza o pai. Mas quem valoriza o pai. Valoriza a casa do pai. Eu vou falar. Olha pra teu irmão. Diga assim. Não é a casa que te sustenta na presença do pai. É o pai que te sustenta na casa. Oh glória. Tô sentindo a presença do grandão da galiléia. Vai abrir a boca pra dar glória. Ou vai ficar de boca fechada me olhando. Eita glória. Eita glória. Eu vou falar da glória só se tu pegar. Não trovo. Aceitei Jesus. Mas eu sou advogado. Aceitei Jesus. Mas eu sou empresário importante da cidade. Você é lá fora. Nos tribunais você é importante. Mas aqui dentro você precisa ser discipulado. Aqui dentro você precisa passar pelo processo da regeneração. Oh glória. Altar é a coisa séria. Altar não é de quem é mais famoso. Altar é quem tá preparado e com a vida no altar. Pra falar do evangelho. Ele passou dez anos se preparando. Não pegou? Eu vou falar. O homem já tinha instrução. Mas passou mais de dez anos conhecendo o que ele não conhecia. Eu vou falar. Deus gosta de investir. Em quem já tem uma base. Vai pensando. Fica só nessa ideia. Deus capacita os incapacitados. Eu creio que Deus faz isso. Mas Deus não investe em qualquer um. Que isso, Travão? Olha pra mim. Se tu não lê. Não estuda. Não se consagra. Deus vai te chamar pra quê? Aqui eu já vou tocar um pouco mais forte. Filho. Principalmente pra você que tem ministério. Pelo amor de Deus. Deus não dá ministério pra todo mundo. Ministério é seletivo. Deus dá pra alguns. Está na Bíblia. A uns ele chamou a profeta. A outros a pastores. Outros mestres e doutores. Se Deus te entregou no ministério. Valoriza o ministério que Deus te deu. Porque você não foi apenas salvo. Você foi separado pra uma chamada específica. Eita glória. Eita glória. Agora dá. Eu vou falar. Peraí Jesus. Olha pra cá. O Cornélio já sabia que Paulo Saulo era um vaso escolhido. Mas mesmo sendo escolhido. Mesmo tendo a promessa de levar a palavra diante dos reis e dos gentios. Ele se preparou pra esse momento. Ele se preparou pra essa hora. Eu vou falar. Já ouviu da boca do profeta. Onde Deus vai te levar no já. Já falou através da boca do profeta. Deus já fez você sonhar. Onde ele vai te colocar um dia no já. Você sabe a promessa que tem sobre você. Agora se prepara. Trovão, por que eu tenho que me preparar? Porque toda promessa que Deus te faz, ela já está pronta. Então o que eu tenho que fazer? É se aprontar pra receber a promessa. Oh glória. Pega na mão de alguém. Pega. Fala. Se prepara. Fala. Se prepara pra receber o que Deus preparou pra você. Eita glória. Cadê você que vai abrir essa boca? Pra dar glória. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do grandão aqui. Cadê você que vai dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e é a capeta da nervosa. Não, Trovão. Eu tenho a promessa que Deus falou que eu vou ser um grande empresário. E você faz o que pra ser isso? Não, Trovão. Deus falou que eu vou ser um grande empregador. E você faz o que? Assistindo maratona Netflix? Você acha que Deus vai te chamar assim? Deus não usa a ferramenta cega. Deus usa a ferramenta molada. Eita glória. Eu vou falar, hein. Eita Jesus. Eu vou falar. Leva aqui em Paladar e chama açougue ou casa de carne? Leva lá no açougue agora. Pega uma picanha argentina. Coloca na mão do açougueiro. Dá uma faca de 12 polegadas daquela de cabo branco pra ele sem corte. E dá uma pequenininha peixeira afiada. Eita glória. Pergunta qual que ele vai usar. A que tem beleza, mas não tem corte. Ou aquela feinha, mas que tá afiada. Ele vai usar a que tá pronta. Ele vai usar a que tá pronta pra ser usada. Assim também é Deus. Não adianta vir com o melhor perfume. Não adianta botar a melhor roupa. Não adianta vir todo encapado. Se por dentro você não tá do jeito que Deus quer. Se prepara. Se prepara. Pra que Deus se levante. Se tu não der glória, eu solto o microfone. Olha agora. O homem mais usado depois de Jesus. Foi Paulo. Ele passou 10 anos ouvindo alguém pregar pra ele. Pra depois começar a pregar pra alguém. Porque uma hora Deus vai gritar teu nome e vai dizer Carlos, Pedro, José, Francisco, Marcelo. A hora que Deus gritar, você vai dizer, esme aqui. Rapaz, eu tô sentindo uma presença de Jesus aqui. Eita glória. Eita glória. Ô varão, tá sentindo a presença de Jesus aqui? Aleluia. Porque você vai ter autonomia quando você for pregar pra alguém. Porque o dia que você for usado pra repreender alguém. Você vai repreender com autoridade. Com conhecimento de casa. De causa. Eu parei pra ouvir. Eu sentei pra aprender. Ô glória. Eu vou falar da glória só. Eu vou falar, peraí. Sabe com quantos anos Jesus começou a expulsar demônio? A fazer milagre? Com trinta. Por que com vinte e nove ele não expulsou demônio se tinha gente endemoniada? Por que com vinte e nove ele não ressuscitou morto se tinha gente morrendo? Por que com vinte e nove ele não curou os cegos se tinha gente cega? Porque a Bíblia diz que ele vai se manifestar na plenitude dos tempos. Até pra Jesus teve a hora de Deus. Até pra Jesus teve o tempo de Deus. Se pra Jesus teve o tempo de Deus. Se pra João teve o tempo de Deus. Se pra Paulo teve o tempo de Deus. Se pra mim e pra você também haverá o tempo de Deus. É o tempo de Deus na minha vida. É o tempo de Deus nos meus mislagres. Ao tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. É o tempo de Deus nas minhas promessas. É o tempo de Deus na minha cura. O tempo de Deus pra me exaltar. O tempo de Deus pra me exaltar. O tempo de Deus pode se esperar. Agora olha pra mim. Olha o tipo de gente que estava genjoando e orando na igreja de Antioquia. profetas. Profetas, mestres e doutores. E no meio dos mestres. Barnabé e Saulo. Olha pra mim. Dava gosto de ouvir os profetas. Porque quem busca recebe inspiração. Quem busca fala inspirado. Quem busca a mente fecunda. Quando você não ora. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu posso até orar e não pregar. Mas eu não posso pregar sem orar. Porque quando você não ora é só sua mente. Quando você ora é a mente de Deus. A sua mente agindo. Eita glória. Olha o nível dos mestres. Mestres que orava e genjoava. Não importa como o mestre pregava. Se ele fosse devagar. Ele não poderia ser um trovão que prega desse jeito. Mas ele pregava devagarinho. Mas era cheio do Espírito Santo. Eita glória. E os profetas. Olha pra mim. E o profeta daquela época estava genjoando e? Então o profeta profetizava. Falava em nome de Deus. Não precisava ir no Google. Não precisava ligar o Brutuf. Ele falava inspirado por Deus. Profeta tem que genjoar. A mestre tem que genjoar. Pode pregar devagarinho. Mas pregue cheio do Espírito Santo. Não precisa dar um grito. Mas pregue cheio do Espírito Santo. Você lembra do Billy Graham? Não dava um grito. Pregava como se fosse conversando. Mas era cheio do Espírito Santo. Na hora do apelo. Centenas e milhares de pessoas vinham à frente. Entregaram a vida para Jesus. É ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar. Agora olha pra cá. No meio de homens cheios do Espírito Santo. Na igreja de Antioquia. Tinha pelo menos quatro. Que orava e genjoava. E além disso tinha Paulo e Saulo. Tinha Saulo e Barnabé. Só que no meio dos seis. Disse o Espírito Santo. Apartai-vos a Saulo e a Barnabé. Para a obra que eu vos tenho chamado. Não. Você não pegou. Sabe o que quer dizer a palavra Paulo? Pequeno. Paulo quer dizer? Deus escolheu o menor no meio dos grandes. Não. Você não pegou. Eita glória. Olha pra cá. Esse é o problema de muita gente. Quem foi que escolheu o Saulo? Foi quem? O Espírito? E Barnabé? Quem escolheu? Mas não tinha mestres e profetas? Mas Deus escolheu o Saulo e Barnabé. No meio dos profetas e dos mestres. Olha pra cá. Tem gente que vai questionar você. Por que ele e não eu? Por que ele está lá e não eu? Por que ela está naquela posição e não eu? Por que ele tem e não eu? Por que ele foi e não eu? Por que ele está e eu não estou? É simples. Quem escolheu você pra ir foi Deus. Quem colocou você aonde está foi Deus. O que você tem quem te deu foi Deus. Quem te exaltou foi Deus. Eita glória. Dá uma olhadinha pro... Eu vou falar, peraí. Dá uma olhadinha pro teu irmão. Diga assim, nem todo mundo vai aceitar a escolha de Deus. Se tu não pegar isso aqui, eu vou soltar o microfone agora. Tem quanto minuto? Olha pra mim. Quando Deus deixou Israel escolher um rei. Quem Israel escolheu? Repita, Saúl. A Bíblia diz que da cintura pra cima tinha alguém mais bonito do que Saúl. Tinha alguém mais forte do que Saúl? Alguém que lutava mais do que Saúl? Então Saúl era o preferido. Mas na casa de Jessé quem era o escolhido? Quem escolheu Davi? Quem preferiu Saúl? Então aprenda. Saúl era o preferido. Davi era o escolhido. Olha pra cá. Quem é que tem preferência? O povo. Quem é que faz escolha? Agora, olha pra cá. Quem agrada mais o povo? O preferido ou o escolhido? O preferido. Nem todo escolhido vai agradar o povo. Porque o povo tem suas preferências. Só que quando o preferido estava no trono, Golias estava de pé. Porque preferido tinha, sabia lutar, tinha espada, tinha beleza, mas não tinha graça, não tinha unção. Oh glória, enquanto o preferido estava lá no trono, o gigante estava lá gritando. Quem é que pode me encarar? Quem é que pode me vencer? Mas a hora que Deus mandou o escolhido pra guerra. O gigante vai vir ao chão na hora. Não, não, dá glória só se tu pegar. E normalmente escolhido não tem muita beleza. Escolhido alguém...